Bom, quando você faz isso, com uma abordagem geral, você pode inclusive tratar o seu sistema, não pegar só os dados, como eu mostrei antes, de estatística, que a gente chama de primeira ordem, mas você pode pegar, transformar o sistema numa rede e aí extrair os atributos ou as qualidades da rede para poder fazer a classificação. Então uma coisa que se descobriu algum tempo atrás, que não é uma coisa, digamos, muito democrática, é que muitos sistemas artificiais ou mesmo naturais obedecem uma distribuição de riqueza, que não é aquela que nós sonhamos numa democracia. Uma distribuição de riqueza que nós sonhamos é desse tipo aqui. Se aqui está riqueza e aqui o número de gente com riqueza, nós queríamos que a maioria tivesse uma média, poucos tivessem pouco e poucos tivessem muito. Quando você pega muitos sistemas transformados em rede, o que se descobre é que tem um número muito grande de gente com pouquíssimo e depois um número muito pequeno de gente com muito. e isso ocorre quando, no caso de uma rede, vocês vejam o caso da rede internet, alguns nós tem um número enorme de conexões, ou seja, de riqueza, alguns poucos e depois tem um número enorme de nós com pouquíssimas conexões. Quando você coloca esses dados num gráfico de logaritmo, log, log, nesse caso aqui, olha, você tem uma reta, que é chamada de uma lei de potência. E isso, quando você tem esse comportamento, dá-se o nome de o rico fica mais rico. Como é que você constrói uma rede assim? Constrói da seguinte maneira, Silvio Santos entrar aqui na porta e diz assim, quem quer dinheiro ele vai distribuir dinheiro para nós? Se fosse tudo democrático, a probabilidade de cada um de nós receber o dinheiro seria igual. Mas segundo essa regra aqui, para você construir uma rede livre de escala como aquela, o que funciona é o seguinte, a probabilidade de você receber mais é proporcional ao quanto você já tem. Tem a ver quanto nós temos nos bolsos, quem tiver mais tem uma probabilidade maior. Depois de muitos, de alguns anos dele distribuindo notas de 100 e 50, supondo que as notas não percam o valor, o que vai acontecer? Aqueles que já tinham muito no início vão estar ricos. Bom, e os outros? O cara que não tinha nada, a probabilidade de ele receber, eles eram mesmo, então ele já fica sem nada, certo? Então, essa descoberta de que muitas redes são livres de escala, permitiu que a topologia de muitos sistemas fosse estudada. Então, redes de atores de Nova York funcionam dessa maneira. E tem a rede de conexão dos aeroportos nos Estados Unidos também, internet, a WWW, todas são redes livres de escala. E tem uma outra coisa que é livre de escala, que é importante para nós, são os textos. Quando você trata um texto em que cada palavra é um nó, e cada vez que duas palavras ocorrem, você estabelece uma aresta entre esses dois nós, uma conexão entre esses dois nós, o que vai acontecer? Haverá um número muito pequeno de palavras com muitas conexões, e depois um número muito grande com poucas conexões. E isso, de novo, dá uma lei de potência. Certo? Uma rede livre de escala. Então você pode transformar um texto numa rede livre de escala, e obter os dados daquela rede, os vários dados da topologia, ou da dinâmica de crescimento, para poder extrair características daquele texto. E eu vou falar um pouquinho disso agora. Mas antes eu vou dar o exemplo dos compositores de música clássica e filósofos. É um exemplo de classificação, um exercício de classificação, em que alguns compositores de música clássica foram classificados, ou tiveram, a eles foram atribuídas qualidades por dois músicos, e depois disso, nós fizemos o mesmo com, ou eles fizeram, porque eu não podia opinar nem em música, nem em filosofia. E eu vou colocar os dois gráficos aqui em comparação. Por quê? Porque aqui o número, ou essa linha, é a linha do tempo. Então vai de um para dois, para três, para quatro, para cinco, para seis, para sete. E vocês olham por esse zigue-zague aqui, que você não tem muita oposição quando você muda de um para dois, de dois para três e assim por diante. Porque, segundo, se eu nunca fiz isso, mas meus colegas que fizeram, com leitura de história da música clássica, que a evolução dos movimentos de música clássica funciona segundo o paradigma do mestre-aprendiz. Quer dizer, o aprendiz tem um estilo que é parecido com o do mestre. Então você não vê grandes oposições de um movimento para o outro. Entretanto, os filósofos, e isso o pessoal da história de filosofia diz, os filósofos têm oposição. Então vocês veem claramente como é que é o gráfico aqui. Cada movimento de filosofia se opõe ao anterior. E isso dá para ser feito quantitativamente. Você vê quanto é de oposição. Com medidas matemáticas. Você define medidas matemáticas para obter isso. Lógico que esse aqui é só um exemplo do que é que você pode fazer. Pode-se arguir que a classificação não foi bem feita, que os classificadores humanos não entendem tanto, e assim por diante. Lógico que isso pode acontecer. Tanto é que nós fizemos, todo o experimento foi feito dando lá as notas, as classificações, sem nada. E depois os dados foram projetados para ver o que acontecia. E vocês veem aqui que no caso de filosofia, isso é muito claro. Bom, tem uma outra coisa que você pode usar com o conceito de rede. Uma das redes mais importantes é a nossa rede do cérebro, não é isso? E vocês sabem por que uma pessoa tem um surto epilético? Alguém já ouviu falar nisso? Por quê? O que acontece no surto epilético? No surto epilético, o que acontece é o seguinte, num cérebro normal, você dá um estímulo, aquele estímulo se propaga na rede, e depois ele se propaga, mas não vai para toda a rede. A atividade é contida. Ele não espalha para toda a rede. No surto epilético, o que acontece, é que um estímulo elétrico gera um espalhamento do sinal para toda a rede. E a atividade não é contida. Então vocês logo, imaginam que se você tem corrente, que é corrente elétrica mesmo, em toda a rede você pode ter superaquecimento, inclusive pode ter dano à rede neural, e o surto, porque é excesso de atividade. Então, muitos pesquisadores há algum tempo se debruçam sobre esse problema. Como é que eu explico a contenção de atividade? Porque o cérebro normal não tem isso. O cérebro normal faz o estímulo elétrico, ele espalha na rede, mas ele se contém. Uma hora ele cessa. Então, quase todos os modelos usavam o seguinte. Eu tinha um gatilho para parar. Eu tinha um mecanismo para parar o crescimento, o espalhamento do sinal. Ou a disseminação do sinal. O problema é que, em muitos casos, é difícil você dizer qual é, ou identificar qual é o mecanismo que vai parar a atividade. Mais grave ainda é quando você faz uma analogia para uma rede social e você estuda, por exemplo, a disseminação de boatos. A disseminação de boatos acontece e ela não vai para toda a rede de conexão. Uma hora ela para. E não tem nenhum mecanismo para parar. Porque, lógico, boata, a última coisa que você pode falar é não faça mais boatos, que isso ajuda a espalhar. Está certo? Então, sem nenhum mecanismo, ela para naturalmente. E aí, então, esses modelos que exigiam um mecanismo para parar, eles não devem ser os verdadeiros. Há uns três anos, um grupo alemão publicou um artigo dizendo o seguinte, descobrimos, numa rede neural, a atividade para, porque a rede neural é composta por comunidades. Então, a atividade fica numa comunidade e ela tem dificuldade do sinal passar para a comunidade vizinha. e, portanto, uma hora o sinal cessa. Eu acho que essa é uma hipótese interessante, mas ela não explica a do boato. Porque no caso do boato, a rede não precisa ter comunidade. Uma rede social que não é formada por comunidades, ainda assim tem a atividade cessa. E nós descobrimos que nós podíamos explicar a contenção de atividades colocando um único parâmetro. É supor que a atividade de cada nó cai com o tempo. Decai com o tempo. Então, esse fator alfa aqui, ele dá o decaimento da atividade. E aí simulamos a disseminação do sinal pela rede usando caminhadas aleatórias, que é algo bastante usado em física e estatística. E aí, com a suposição, com a premissa de que a atividade de cada nó vai decaindo com o tempo. Uma vez fazendo isso, não precisa ter nenhuma estrutura à rede. Qualquer tipo de rede tem atividade que cai. Então, você tem, no início, você tem um monte de nós ativos e depois eles caem. Então, você espalha a informação e cai. Sem ter, aqui não é necessário que a rede tenha, seja feita por comunidades e nem é necessário ter um mecanismo para parar. Então, vocês veem que há um tratamento de rede, de algo que é bem diferente daqueles outros, mas que você usa essencialmente os mesmos modelos ou físicos ou matemáticos para explicar. Agora, eu chego no texto. São dois ou três exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. Livros de cinco séculos diferentes, desde 1590 até o início do século XX, cada livro era transformado em uma rede, como eu expliquei antes, e tiravam-se as medidas da rede. Aí, usam-se os mecanismos, os sistemas de aprendizado de máquina para poder fazer a classificação e tem a classificação. E as classificações, vocês podem ver aqui por essas elipses, olha só. É possível identificar, ou criar, identificar seis agrupamentos de textos. A hora que a gente compara aqui os limites desses agrupamentos em anos, os períodos de tempo, há uma coincidência incrível com os estilos literários. Então, esse daqui, olha, qual que é? Essa daqui. Esse é o mais recente. O mais recente é que tem maior dispersão de estilos. e esse daqui, olha, é de, corresponde ao modernismo. O naturalismo, qual que é? O naturalismo, naturalismo em 826, é esse daqui, são esses, esse daqui, e assim por diante. E uma coisa interessante, que a evolução do estilo literário não sofreu grandes saltos. Em geral, um está próximo do outro, está certo? Os estilos estão próximos. A única exceção que nós vimos é no estilo que vem logo após a Revolução Francesa. Nós não sabemos se isso tem, de fato, algum significado histórico, porque isso é preciso, nós teremos que uma hora ou esperar que especialistas leiam o artigo e verifiquem se, os entendidos, se isso faz sentido ou não. Um outro exemplo de tratar texto, é você fazer, ser uma revisão da literatura na área de cristais fotônicos. E o objetivo era ver qual era a rede de ligação. Nesse caso, cada artigo é um nó e cada vez que um artigo cita outro, você estabelece uma aresta. E isso foi feito por encomenda de uma pesquisadora da Irlanda, que trabalha com cristais fotônicos, e ela, sabendo do nosso trabalho, falou, eu queria fazer um review sobre essa área. Então nós pegamos todos os artigos que tem essas palavras, essas palavras que fotône cristos na Web of Science e descobrimos ao lançar a rede que a rede era bipartida. Quando o aluno me mostrou isso, ele perguntou, mas por que será que é bipartida? Eu falei, eu não faço ideia, eu não sou dessa área. Aí eu perguntei para a minha colega e ela explicou facilmente, ela disse o seguinte, o pessoal de telecomunicações começou a usar cristais fotônicos para as aplicações deles. Então aqui está, ou aqui estão os artigos do pessoal de telecomunicações. Então criou-se uma comunidade completamente diferente, o assunto é o mesmo, mas o propósito era outro, a comunidade era diferente. Isso é algo que um especialista poderia saber e fazendo análise dos, eu não sei quantos artigos aí, mas são alguns milhares de artigos, uma pessoa da área analisando os milhares de artigos perceberia isso, poderia perceber. Mas aqui você só de ver a rede já descobre. Então é um subsídio importante para você depois usar as ferramentas analíticas ou a nossa capacidade de análise para ver grandes volumes de dados. Você vê que isso muda, pode mudar completamente a maneira de você escrever o review, porque você tem duas comunidades completamente diferentes. E o último exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, esse é o mapa da ciência no mundo. Aqui, cada artigo da Web of Science, cada revista da Web of Science é um nó. Se um artigo da revista A cita B, você estabelece uma conexão. Se aumenta o número de conexões, você dá pesos nessas conexões, o número de citações. cada revista na Web of Science tem, não sei se vocês já prestaram atenção, tem o que eles chamam de subject categories, que são os assuntos de cada revista. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma métrica que diz o seguinte, se uma revista ou um campo recebe citações de áreas muito distintas, ou seja, com um número muito grande de categorias diferentes, essa revista tem entropia alta e portanto é altamente interdisciplinar. Certo? Se a revista recebe citações só de áreas muito próximas, a interdisciplinaridade e a entropia são baixas. Aqui estão os valores de entropia para a revista. A revista com maior entropia ou mais multidisciplinar é Nature, que é muito próxima de Science, que todo mundo adivinharia. PNAS é a terceira, Procedor National Academy of Science. As outras já são um pouquinho mais difíceis de adivinhar, Biological Chemistry, New England Journal of Medicine, Physical Review Letters e o JAX, JAX de Química a mais. A propósito, eu apresentei isso ano passado numa conferência em que estava o editor da Langmuir, o professor David Whitten, e ele pediu, então, que eu, se eu podia mandar para eles os dados de todas as revistas da ACS. Nós mandamos. e tinha algumas surpresas. Porque a revista, por exemplo, Nano Letters e a ACS Nano, que hoje tem fatores de impacto muito mais altos que a Langmuir, por exemplo, eles, muitas vezes, os editores recusam os artigos porque eles dizem que isso é uma revista de caráter mais geral, mais multidisciplinar e tal. E aí, os dados nossos mostraram que não é verdade. o problema é que eles têm um fator de impacto muito alto porque é uma área que ficou muito em moda com gente importante publicando, que é muito citado, então tem um fator de impacto alto, mas não quer dizer que seja uma revista de muita abrangência. Porque a gente sabe que acontece de vez em quando você tem revistas ou áreas que ficam muito quentes e, portanto, ficam com os dados distorcidos. E isso gerou, segundo o David Whitten depois me relatou, gerou um pouco de estresse numa reunião de editores da ACS, porque quando o editor da ACS Nano usou esse argumento de que a revista dele era mais multidisciplinar, o David Whitten falou assim, olha, isso não é verdade, pelo menos segundo um estudo que eu te mostro aqui, isso não acontece, está certo? O nosso estudo, veja, é completamente parcial, não querendo favorecer A ou B, mas pode mostrar coisas surpreendentes. As cores aqui são áreas. Esse azul aqui é medicina. 34% das revistas da Web of Science são de medicina, que domina quase tudo. Se vocês colocarem o nome do Felipe lá no YouTube, ou com multidisciplinaridade ou subentropia, alguma coisa, vocês verão o filme em que dá para você ver essa rede se mexendo e dá para você ver, por exemplo, que bioquímica está entre química e biologia, que matemática está perto de engenharia lá longe e assim por diante. Dá para ver várias coisas. E dá para ver também que quando você vê o mapa, o mapa das revistas, Science e Nature ficam juntinhas no mesmo ponto, porque elas são revistas que têm exatamente as mesmas qualidades, as mesmas características. A outra coisa é que todo mundo sabe, vocês acham que a literatura está ficando mais multidisciplinar com o passar do tempo ou menos? O que vocês acham? é que o que vocês acham? É que o que vocês acham?